Música Ixi, mais meia horinha... Será que dá pra fazer mais uma fase? Vamo lá, né? Ah, o desmaiou um pouco, hein? A gente já joga com... com a Tauna aí, com o Dingle Dial? Olha só, diferente Hora do Brush Puta, a gente vai ter que passar em cima de um monte de carro, né? Legal, vai ser legal isso aqui Saudades do Polar Viu só? Polar tá fácil, mano Eu tenho que realmente trocar essas notificações aqui embaixo Quando o nome da pessoa é muito gigante, ele corta ali, viu? Antes de cortar, eu ia cortar o final do que o começo, né? Só quero ver se esses metidos sabem defumar uma cara Vamo lá, agora a coisa fica boa, hein? Tem uma alta de lixo ali em cima, ali, ó Ok, 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 ok Eu gostei muito da estética dessa fase aqui, mano Desse mundo Tá muito legal É, daí, meu filho Ok Ixi, rapaz É, tem que esperar É, tem que esperar o negócio, olha Mas por que tem... Tem um espaço tão grande entre um carro e outro, mano? Não era pra ser a hora do rush? Ok 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 Que que é isso? Esse bicho parece ser uma... Uma mola, velho Só que não Ok Fui enganado Olha só os bichos vindo com nitro Cuidado Cuidado Cara, eu não posso destruir aquilo aí, eu preciso daquela TNT Ok Por que que aqui tá aberto? Não 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 me diga que ele tem que pular aqui, mano Só que ele não tá aberto, não Mentira Parece só Oh, não Ok Ok Tem caixas ao fundo pra gente tacar dinamite? Hum... Não, parece que não Poxa Melhor não ficar pensando nisso Tá escrito de jingles Por isso que ele tá melhor não pensar nisso Olha essa caixa Olha essa caixa Ok Só isso que tem aqui? Uma câmera nem pra, tipo, descer e mostrar Parece que eu tenho que olhar isso Ooooo Que achato! Que achato! Que achato! Ok Não era pra ter feito isso E essa caixa bugou Vocês viram isso? Deixa eu ver o replay ali Nossa Senhora Bugou total Ok Cuidado! Você vai caçar! Ah! Isso significa que eu posso ter uma franquia Ah! Ah! Ele tem um... Aqui nesse mundo ele tem... Oh! Que? Ele tem uma franquia Que droga, hein? Que rapaz! Que rapaz! Torcer pra ter uma... Ativadora de nitros no final Tem que ter Vix! Não é? Eu tenho uma franquia? Posso abrir uma unidade? No aeroporto? O? Ah! 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 Meu Deus do céu, peraí Ok Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não tem coisa que é escondida atrás desse negócio, né? Por favor Parece que a fase continua para a direita, então vamos para a esquerda Ok, fizemos a escolha certa Preciso dessa dinamite Preciso acertar aquele bicho ali Ok Vamos saber que funciona, vamos para a direita Ai caramba TNT Nossa, mano Mesmo com o círculo eu não estava entendendo onde é que eu tinha que ir para pegar o TNT, cara Mano, cadê isso? Ok Eu preciso ver direito onde é que está essa caixa Onde está essa TNT, porque eu não entendi direito ainda Tem coisa para lá, não deu nem para ver Acho que não Eu estou sem saber onde estou Acho que não Caso, qual foi esses mundos favoritos do jogo? Hum... Todos são bem, tipo... Cria histórica Praia Pântano O que mais mudou foi esse aqui, por enquanto esse aqui está sendo mais legal Mas preciso relembrar depois Mas preciso relembrar depois Fase de gelo, quase a fase de gelo Não por causa da fase em si, mas por causa... Eita, nós Olha os negó... Que que é isso? Não, não, não Que que é isso? Sai daqui Mata eles? Não? Olha eles esperando ali Ih, rapaz Caiu Vem Não, mano Vocês viram isso? Como é que faz isso aqui? Tem um niter da esquerda Tem dois vindo já É bom pegar isso aqui e já ir indo Deixa eles virem juntos aí, sim Aí que você dá um... Chega pra lá neles E eu acho que eu peguei os dois Não, tem mais um ali Puta merda Pera aí Ok Sai, sai, sai Tem mais, mano Caralho Essa fase tá... Tá ficando... Boa, hein? Sai, sai, sai Tem mais, mano Tem mais, mano Caralho Essa fase tá... Tá ficando... Boa, hein? Mano do céu É, está ficando cada vez mais subjetivo Tá bom Mas tá bom Por que que você não mira naquela droga? Ô, maldição Ó, ele voou e quebrou aquele negócio ali, vocês viram? Tem mais um Tem mais um Caralho Caramba Ixi, me ferrei aqui, mano Pera aí, pera aí Nossa, mano, que lambança pra fazer essa parte, hein Mais um nitro ali em cima Puta que pariu Espera vir o caminho, olha lá, hein De novo não, Velocir! Velocir! Ok. Ai Jesus. Olá. Cê é louco, mano. Como é que eu quebro eles ali, mano? Ah, meu Deus do céu. Essa parte aqui não tá fazendo muito sentido pra mim, não. E eu quebrei uma TNT aqui, não sei como. Mas pararam ali, mano. Eles não tão me seguindo mais. Ok, mas eu tenho mais esse aqui ainda. Ah, ok. Como é que eu fiz isso? Tudo errado. É a RNG na Nitro, é. Só faltava essa, né? Vamos a prender essa parte direita. E lá vem mais. Uma merda de carro! Cê tem que se matar e usar o... E tem mais um. Puta que de pariu, velho. Ah, já escondido ali. Uou! Uma Esmeralda Caos! Mas como é que eu quebro esses caras, velho? Esses, tia da mãe aqui. Não... Não me faz o menor sentido isso. Não, deve precisar explodir eles. Talvez, né? Vamos torcer por isso. Oh, cara! É quando eles destruam a caixa verde? É. Pode ser. Espero que sim. Ah, meu Deus. Oh, caramba! O Jingle Day é muito gordo, velho. Aí ele gira e pega as caixas ali. Ah! Ok. Oh, dura! Ok. 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 Vamos lá. Ok. Funciona? Obrigado. Meu Deus do céu. Tudo bem, eu tenho um aquaco pra isso mesmo. Os desgraçantos. Pimenta e fritura, aí sim. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Agora é caçar caixa lá no infinito, né? E eu já nem sei o que eu tenho que fazer. Ah, tá. Ok, já deu merda porque tinha uma caixa com um flashinho ali. Certo. Será que vai ter muitas franquias, frituras e pimentas? Tendo fritura e pimenta, tamo junto. Ok, o que que tem aqui? Só descer. R2 pra abrir a caixa. Pula isso aqui. Pega isso aqui. Opa, tem que pular em cima primeiro. Pular em cima primeiro. Tipo isso. Caixa, não tem, não tem. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom o jogo, tá bom o jogo. Você tem que morrer ali primeiro. Você não tem como saber aquilo. Pula em cima, pula em cima. Ok, aí faz isso. Aí taca aqui, aí depois vai. Maravilha. Agora. O negócio é pular ali, né? Ahm. Eu acho que tinha que pular na parede, eu não vi. Agora tô vendo ali, tinha que pular na parede. Ok. Lucas, já vai indo. Tá morrendo de sono. Tranquilo, cara. Valeu por ter acompanhado até agora, hein? Bom descanso aí. Se ver, amanhã tem... Tem Phoenix Wright, se você assiste. Ok. Vamo lá. Checkpoint. É só vim pra cá agora. Tá bom. Porque ela não gira... Ó a caixa ali. Ela não gira, não dá um aumento de... De ar pra você seguir. Ok. Não dá um aumento de ar, caso você precise, pra alcançar algumas caixas. Ah, pula. Tem uma caixa na esquerda ali. Aqui. Pega essa. E... Eu acho que era pra me agarrar na esquerda, é isso? Eu não vi. Ué. Apertei R2, ela fez... Tá bom. Ela fez pro outro lado, mas tudo bem. A gente aponta pro... Pra caixa, sendo que... Não precisa. Pra... Pra caixas não precisa. Mas pra aquilo ali precisa. Tipo, aquela caixa ali eu não tô... Eu não tô mirando. Ela vai automaticamente. Agora ali eu preciso mirar. Porque sim. Ok. Coisa pra cá. Não, não. Tá. Tá. Aqui. É nóis. É nóis. R2 ali. Ó, eu pulo aqui. Caramba, eu tava só vendo a caixa ali. Ô, droga. Sem noção de profundidade. Sem giro ali. Vai ser uma desgraça. Ok. Não me subestima, meu. Não me subestima, meu. Ó, ó o negócio vindo aqui. Pula antes. Pega essa. Pega aquela. Pega essa. Por que que você não pegou a outra? Ok. Tem que esperar. Não pode... Não turbine ali. Que não adianta. Um. Pega esse. Pega o lado fundo. Pula. Pula aqui também. Pula aqui. Espera R2. Espera R2. Espera R2. Aqui. Pula. E pula de novo. E R2. Pula de novo. E R2. Pula de novo. E pula pra esquerda. E R2. Eu não sei se eu deixei coisa na direita. E nem vou saber. Ok. Mano do céu. 441 caixas, mano. Ó o tamanho dessa fase. Vai ser feio. Ah! Vem um negócio voando ali, mano. Meu Deus do céu. Por que que tem que ser nessa... Por que que tem que ser assim? Não pode ser de um lado pro outro. Que nem nas outras fases, mano. Droga, velho. Olha só isso. É uma bosta! Tem caixa ali pra baixo. É verdade. Não posso esquecer disso. Mas eu quero ver se tem alguma coisa aqui no meio. Tem alguma coisa que... Eu quebrei uma caixa ali. Tá escrito papo ali. Papo. Ok. Se esse bicho sempre matar a caixa ali na frente, beleza. Parece que sim. Não consegue, né? Parece que tá ok. Então podemos ficar sempre indo assim. Tal que parece que a gente pegou tudo. Pula. R2. Pula. Noção de profundidade. Mínima. Zero. Nula. Mínima. Ok. Vambora. Vambora. Pula isso. Pega isso. Pega isso. Pula pra esquerda. Pula pra direita. Abre o portão. Pula isso. Pula isso. Tem um monte de caixa ali. Pera. É de vento, galera! Meu Deus do céu, mano. É isso aí! E não acabou... Não, não acabou a porta. Mas quase 60 caixas ainda. Mano. Ok. Parece que eu tô no inferno! Hum... Ok... Você vai parar direitinho ali, naquela parte cheia de caixa ali, né? De novo, não! Peraça! Peraça! Não! De novo. Peraça! Ah, já peguei todas as roupas. Qual que é aquele sonho que você fica andando os corrimos? São todos. Quase todos. Mas é... Eles pegaram e fizeram bem... Bem legal aqui, mano. Ah... Ok. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos ver o que tem aqui pra frente. Nada. Ok. Tem nada aqui. Nem aqui, nem na... Na segunda faixa. Vamos voltar. E morreu. E morreu. Oh, oh, oh... Pera, 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 pera. Aqui. Oh, meu Deus do céu. Olha só. Essa aqui é a faixa express, mano. Ah! O que? Tá bom. 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 Senhora. Olha, olha, olha. Eu achei que... Eu achei que a... O negócio ia passar por cima. Mas realmente, por que que ia passar por cima? Não faz o menor sentido. Olha, olha. Aqui. Que bom que ela não derruba os calos, pelo menos. Tem mais coisa pra ela, mano. Vamos ver. Parece que não. Ó. A gente tá explorando tudo. Au. Aba... Ela não abaixa, droga. Você aperta a R1, ela faz isso aqui, ó. Ela faz isso quando você aperta a R1. Mas ela não abaixa, ó. Droga. Nossa, mano. Esse fogo azul fica muito estranho, cara. Antes não tava assim, né? Eu vou. Exatamente. Ô caramba. Pega essa desgraça. Eu vou contar com a sorte de que não tem mais nada. Que misteriosa fritura apimentada. Tem mais coisa. Eu volto duas caixas. Não são essas aqui. Eu quebrei elas, né? Ou eu deixei elas? Espero que sejam essas. Oh, poeira. Mano, isso aqui vai ser divertido, hein? Pra fazer 100% vai ser muito bom. Ai, caramba. Ok. Vai ter que ver até aqui na frente. Lá na... Nas faixas da direita. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Ok. Tem nada. Não era pra você pular na caixa, menina. Mano, caramba. Oi, 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 oi. Ok. É, foram aquelas duas que eu deixei lá. Ó, caramba, mano. Uma merda de carro! Ok. Fasezinha do demônio, hein? Meia noite. Agora a coisa vai ficar boa! Êêêê! 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 Eu vou tentar... Uma vez! Perfeito. Uma vez. Se a gente morrer, morreu. Aí fica pra segunda-feira e a gente continua. Tá. Uma vez. E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON